Estamos saindo de Arroio do Sal, direto para Ferretti. Dia lindo e sombrado. Márcia tirando suas fotos. Quindão, com o Marcelo Alberto, Franquinha, Grazi, Jair, Pérola, Carmen, Fraga, aqui a mais nova, Josefina com a Hertha. E aqui estava a Falda. Oi, gente. Oi, Paula. Oi, gente. Beleza? E aí, Falda, o que vocês estão fazendo agora? Todo mundo indo para? Ferretti. Vamos rumo a Ferretti. Aí, o dia está lindo. E vamos embora que a viagem é longa.